Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom, tudo certinho, como passaram a noite, já está terminando nossa semana gente, rapaz o cara botou 10 minutos aqui, aumenta isso aí, vai, 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 aumenta, aumenta aí, muito bom, eu sei que para alguns de vocês talvez é o último dia mesmo, porque talvez amanhã já estão viajando, não tem aulas, então acredito que vai ser um momento bem especial, abra sua bíblia e faça isso no livro de Marcos, ok, Marcos, Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, o primeiro a abdicar, como assim, o que? Abdicar, abdicar, é uma palavra em português, não é? Vocês são universitários, sabem o que significa abdicar? O que significa abdicar? Largar, deixar para trás, abdicar. É possível ir a Jesus e sair pior do que você chegou? Esta história de um jovem que foi a Jesus e saiu pior do que chegou. Vamos orar. Pai querido, obrigado Senhor por esta manhã e agora que vamos abrir a Tua Palavra, pedimos a direção de Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração Senhor. E hoje sim Senhor, temos que tomar uma decisão importante. Nos ajude a tomar essa decisão com força, só olhando para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a porção bíblica. Eu vou ler mais de um texto hoje, tá bom? Capítulo 10, versos 17 em diante. E pondo-se Jesus a caminho, correu, correu, era um jovem. Os jovens correm, né? Bom, alguns mais ou menos, né? Mas correu. Correu o homem a seu encontro e se ajoelhou. Ele tinha que ser um jovem, porque o adulto não vai se ajoelhar na frente de outra pessoa. É um negócio assim, mas jovem é espontâneo. Ele vai, corre, abraça, se ajoelha. É jovem. Esse aqui é jovem. Se ajoelhou e perguntou, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Pergunta excelente. Nota 10 essa pergunta. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu, mestre, tudo isso eu observado desde a minha juventude. Na verdade, desde criança. É o texto bíblico. E Jesus, e agora vem uma parte fantástica. E Jesus olhando para ele, fitando seus olhos, o amou. Como eu gosto disso aqui. Jesus olhou para ele e o amou. E disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que pergunta excelente que esse jovem faz? Ei, que faço para herdar a vida eterna? É uma pergunta muito boa. Excelente pergunta. E eu gosto quando tem jovens que dizem assim, pastor, como eu faço para isso? Como eu faço para aquilo? Mas como eu faço para herdar a vida eterna? É bem significativa. E a pessoa que trascender deste mundo para poder tomar as coisas que Deus tinha prometido para seu povo. E especialmente para ele, diz assim, eu quero herdar a vida eterna, mas o que faço? O que eu tenho que fazer? Me passa aí os macetes. Macete, fala? Me dá aí. Me diga. O que eu preciso fazer? Então, Jesus já logo fala assim, mas você me chama de bom? Por quê? Qual é isso aí? Eu te chamo de bom, porque você é bom. Na verdade, é um bom mestre. Há pouco tempo você estava aí com as crianças, abençoando. Eu já ouvi falar de você curando doentes. Você é extraordinário. Você é diferente. E, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, você tem certeza? Porque você me chama bom. Somente tem um bom, Deus. Mas esse jovem estava reconhecendo quem era Jesus. Ao dizer essas palavras. Ou seja, reconhecia quem era Jesus. Sabia o poder que ele tinha. Faz uma pergunta correta. E se apresenta, correndo. Se ajoelha. E desesperado, porque ele quer ter a vida eterna. Perfeito. É muito bom. As intenções. As intenções dele eram muito boas. As perguntas corretas ele faz. Agora. É interessante que Jesus responde para ele de maneira bem tranquila. E diz, guarda os mandamentos. Vai lá, faça isso. E aí passa alguns dos mandamentos. É como que rapidinho dá um toque, um destaque em um ou outro mandamento. E quando Jesus fala isso para esse jovem. Sabe o que eu posso imaginar nesse jovem? Ele começa a sorrir. Ele começa a mostrar os dentes. Um jovem. Você sabe que um jovem cristão. Ele sorriu mesmo não tendo dentes. Pode faltar a gente, mas não tem problema. Porque não importa as aparências. O que importa é estar dentro do seu coração. E ele sorriu. Porque ele disse assim. Mataram? Mataram? Eu não preciso matar. Roubar? Roubar para quê? Se eu estou cheio da grana. Dinheiro não é problema. Adulterar? Adulterar não, porque eu sou solteiro. Honrar a meu pai e a minha mãe. Isso aí. Desde criança eu faço tudo isso aí. Então, sabe o que eu imagino esse jovem? Diz assim. Pessoal, ei. Vá abrindo as portas do céu. Que estou entrando, gente. É isso. Ele começa a ficar feliz. Dizendo. Vá abrindo aí, gente. Pode abrir, que o céu é meu. Ele na sua cabeça. É isso. Ele perguntou. O que eu faço? E Jesus responde. Isso, isso e aquilo. E então, quando Jesus fala isso. Ele diz. Pronto. Está resolvido. Me faz pensar um pouquinho a mim. A você, talvez. Que nasceu num contexto de uma família adventista, cristã. E desde pequeno você conhece as coisas. Quantos de vocês nasceram na igreja? Levanta a sua mão esquerda. Esquerda. Muito bom. Isso é rápido, né? Muito bom. Que interessante. Eu também. Por que não saiu na revista adventista? Criança nasce numa igreja. É feito parto. Aí o pessoal fica todo assim. Assim no hospital, né? Mas é bom nascer num contexto de igreja. E você aprender as coisas de criança. E você é acostumado a fazer essas coisas. E por um momento você começa a entender assim. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal. Tenho minhas lutas, minhas coisas assim. Mas está bom. Quando se fala de alguns requisitos. Eu estou bem. Estou bem na foto. Para mim está bom. E agora se depara com Jesus dizendo. Que bom. Muito bom. Parabéns por tudo isso. Mas só um detalhe aqui pequeno. Só uma coisa de falta, né? Porque eu imagino que talvez ele já estava. Valeu, valeu Jesus. Vou para o céu. Uma coisinha aqui. Vende tudo o que você tem e dá para os pobres. Como que? Vende tudo o que você tem e dá para os pobres. Não. Assim não dá. E diz a palavra que. Seu semblante se entristeceu. Por quê? Porque ele estava feliz. Ele já estava antevendo de que o céu era dele. E agora pega meia volta. Vou ver. E sai muito mais triste do que chegou. Uma coisa te falta. Por que Jesus pede para ele vender e não dar as coisas para os pobres? Porque era muito mais fácil dizer. Ai, pega tudo. E dá para os pobres. Mas não, vende. Os pobres não precisam das tuas coisas. Deixa eles usar com o dinheiro que você tem e vai adquirir as coisas que você tem. Para o que eles precisam. Mas vai lá, vende. A atitude dele vender. Sabem, é interessante porque esse jovem andava com sua mochila cheia de coisas. E agora ele olha para o convite de Jesus, olha para o convite de Jesus, olha para a mochila, olha para Jesus e já não olha tanto nem para ele, já começa a olhar para os pés dele. Olha para um lado, olha para o outro, olha para a mochila, olha para as suas coisas e continua olhando para as coisas dele. E aí praticamente sem falar nada, continua olhando, pega sua mochila e vai embora. As coisas que ele tinha, distanciava muito da pessoa de Jesus. Sabe, é muito simples o que eu quero falar para você. Você quer a vida eterna. Isso está aqui dentro do teu coração. E isso é muito bom. Sabem, isso colocou Jesus na tua vida. De você almejar algo a mais. Mas eu sei que você luta com coisas. Talvez, eu não estou falando que são riquezas, cada um tem suas coisas. E você passa mais tempo olhando para as coisas que olhando para Jesus. E essas coisas, Jesus diz assim, assim não dá? Talvez seja uma coisa. Não fala três, quatro. Diz uma. Essa uma vai impedir você de entrar no céu. Então vai lá e vende. Dá para os pobres. Aqui um paradoxo interessante. Surpreendente. Para encher o vacio que te faz falta. Você precisa se esvaziar daquilo que te sobra. São palavras exigentes, mas são bem lógicas. As palavras de Jesus. Porque de alguma maneira, se o que você tem não te faz feliz. Vai correndo atrás de algo que te faça de fato feliz. Deixa aquilo por algo melhor. Mas não, isso aqui é meu. É o que eu construí. É o que eu gosto. E você se acostuma a viver com essas coisas. Mas isso está impedindo que você entre no céu. Então você vai ter que deixar. Você vai ter que se esvaziar disso aí. Para seguir por completo a Jesus. E dizer, só me importo contigo Senhor. Ah, mas quando eu olho para essas coisas. Eu cultivei. Eu gosto. Eu desfruto. Eu passo tempo com isso. Por isso que o Senhor falou assim. Ei, vai lá. Vende. É isso. Então colocou a prova, a teste. Então é possível de fato ir a Jesus e sair pior do que você chegou. Por quê? Pela minha decisão. Eu decido. É interessante porque Jesus não invade. Ele bate, bate, bate a porta. Vai lá. E Ele é insistente inclusive. Porque Ele ama profundamente você. E quer uma relação clara, real. Autêntica. Íntima. Sem máscaras. Algo de verdade. Mas espera uma resposta de parte tua. Não é possível. Que Ele vai se entrometer em tudo na tua vida. Ele vai insistir. Ele vai chamar. É a sua característica. Porque Ele é desesperado pelo teu amor. Lembra segunda-feira a gente falava disso? Mas essa coisa. Algo que está retendo você. Você tem que largar. Você tem que entregar. Você tem que dizer. Para trás. Abdicar. O quê? Só você conhece. Mas alguma coisa. Provavelmente está impedindo você ser verdadeiramente feliz. Ou seja. Viver o seu aqui. Ou seja. Herdar a vida eterna hoje. Ser salvo. Para hoje. E amanhã. Tudo de novo. Amanhã. Entrega tudo de novo. Não é uma questão de uma carreira. Onde você. Uma vez. Salvo. Salvo para sempre. Não funciona desse jeito. E ao contrário. Dos requisitos. Que você às vezes imagina. Que você já completou. Tampouco se engane. Mas você precisa abdicar. Porque Ele. Já abdicou. Do céu. E das glórias dos céus. Para entrar nesse buraco escuro do mundo. Para salvar você. Para que você tenha entrada. Livre. Gratuita. E um passaporte. Que valeu o sangue de Cristo Jesus. Mas uma coisa. Provavelmente. Te falta. Você precisa. Entregar por completo. A Jesus. E o jovem rico. Lamentavelmente. Uma palavra que talvez define a ele. É que foi desonesto. Desonesto consigo mesmo. Desonesto com os propósitos. E desonesto com Jesus. Ele fez a pergunta certa. Num momento certo. Num lugar certo. E para a pessoa certa. A resposta. Foi equivocada. Eu vou fazer uma pergunta. Direito ao teu coração. Passou. Já vai terminar. Já. Porque eu vou deixar bastante tempo. Para que você responda a esta pergunta. Que é essencial. É vital. Vida ou morte. Agora depende de você. Vai chegar o ponto de você decidir. Abdicar. Das coisas que estão atrapalhando. A vida eterna. Ou você vai sair desse lugar. Talvez mais triste do que você chegou. Mas agora vai depender da tua resposta. Vai depender da tua decisão. Vai depender se você. Está mais importado. Com as coisas. Que você carrega. Que você tem. Que você desfruta. Que você passa tempo. Mas talvez são as que mais te distanciam. Da pessoa. De Cristo Jesus. Sabem. Ellen White. Eu falei ontem à noite para você. Alguns estavam. Mas eu vou dar uma recomendação para você. Tem uma palavra profética para você. Para esses dias. E Ellen White. É autora desses livros. Inspirada por Deus. Tem muita coisa boa para você ler aí. Tem muitos textos. Ah, pastor. Eu não tenho tempo. Porque tem uns textos. Assim. Para a minha faculdade. Passa tempo com a palavra de Deus. Passa tempo com a. Com a palavra inspirada para esses dias. Também. Diz assim. Ele se colocou. Ficou muito triste. E foi. Embora. Sabem. Diz ela. Ele amava mais os dons. De Deus. Que ao Deus. Dos dons. Amava mais as riquezas. Que Deus tinha dado para ele. Que ao Deus das riquezas. Então ele. Não quis abdicar. Do que? Das riquezas? Não. Não era isso. Simplesmente. Porque a riqueza era tudo para ele. O que é tudo para você? É a pessoa de Jesus tudo para você? Claro, pastor. Eu amo Jesus. Do profundo do meu coração. Se é tudo. Então larga. Abdica. Joga fora. Deixa para trás. Aquilo que de fato está impedindo. Você ter uma relação íntima com ele. E entrar. Na vida eterna. Eu vou fazer um convite. Enquanto você vai tocando essa música. É assim, né? Sabem. Alguns seguem a Jesus. E abdicam das suas coisas. E você vê eles muito felizes. É um sorriso. É uma alegria. Conta a gente. Porque parece que. Tiraram uma mochila das costas, né? E correram para Jesus. E andam com Jesus. Ai, é tão bom isso. Viver assim uma vida mais leve. Porque o problema é. Você andar na vida cristã. Com uma mochila carregada. Pesada. É ruim demais. Mas quando você entrega. Ele diz assim. Entrega o fardo para mim. Eu vou carregar. Eu vou levar para você. Ah, não. Espera aí. Isso é para mim. Sabe o quê? Ou você é. Ou você não é. Opa. Sou um pouco radical, né? Uhum. Evangelho é assim. Ou você é 100% de Jesus. Ou não é. Claro, você tem suas lutas. Como eu tenho. Altos e baixos. Mas quando você é 100% dele. Você não está preocupado com a mochila. Você não está preocupado com o peso. As coisas. Isso você entrega e ele carrega. Mas até você entender que você não pode andar nesse mundo carregando mochilas pesadas. Se entregá-las a ele, você nunca vai ser feliz. E tem uma segunda posição de pessoas. Tem pessoas que dizem assim. Eu entrego tudo para ele. E depois está com saudade daquilo que entregou. E parece um cortejo fúnebre. Acompanhando o enterro. A vida cristã. E você vê ele assim. Uma cara de triste. Pálido. Mas quando ele estava lá na festança. Era uma alegria. Cara, então volta para lá. Se você é mais feliz lá. O pastor me está mandando para lá. Não. Eu não estou mandando para você para lá. Estou dizendo que se você entrega. Entrega tudo. E você vai ser feliz. Mas siga Jesus feliz, alegre. Essa é a vida cristã. Menos de você e mais dele. Menos das tuas debilidades e mais da sua fortaleza. Não existe lugar para dois. Ou ele ou sou eu. Ou são minhas coisas. Ou ele que carrega. Eu vou fazer um convite para você. Você precisa se entregar por completo a Jesus. E essas coisas que estão atrapalhando a felicidade plena. Real que ele te oferece. Você precisa aceitar. Abdica. Abdica. Ele foi o primeiro. Em abdicar as glórias do céu por você. É tempo de você abdicar das tuas coisas. Para seguir a melhor de todas. A salvação. Vou fazer um convite para você que... Precisa conhecer melhor a Jesus. Estudar melhor a sua palavra. E você vai ser muito feliz. Estudar melhor este livro. Que é fechado. Um livro qualquer. Aberto todos os dias. Para ouvir o que ele tem para dizer. É a palavra dele. E eu vou fazer um convite para você também. Entregar seu coração completo a Jesus. E fazê-lo. Em um breve tempo. Mais na frente. Através do batismo para a salvação. Como assim pastor? Sim. Você precisa se batizar. Isso significa abdicar por completo. De quem sou eu. E agora Senhor. Entra na minha vida. E ocupa a posição que o Senhor realmente. Deve ocupar. O reino. E o meu coração. Então deixa as coisas para trás. E entrega por completo a Jesus. Seu coração. E eu vou convidar os amigos. Que estão aí perto. Daquele que não é batizado. Para que já me diga. Cara você precisa ir a Jesus. Entregar tudo o que você é para ele. Não saia desse lugar. Mais triste do que você chegou. Saia desse lugar. Na felicidade. De que você. Entregou a sua mochila. Suas coisas para Jesus. E saia caminhando. Desse lugar. Feliz. Feliz. De poder herdar a vida eterna. Não porque você tem alguma coisa. Mas é em você mesmo. Que boa. Senão porque ele. Já indicou. Para morrer na cruz. E te dar salvação. Eu quero te convidar. Quero fazer uma oração com você. Aqui na frente. Venha. Aqui na frente. Aqueles que gostariam. De entregar suas vidas. Por completo a Jesus. Como seu salvador pessoal. Aí. Pastor. Mas eu tenho. Assim meio vergonha. De que? De que? Jesus diz aqui. Que olhou para o jovem. E o amou. Essa é a definição de hoje para você. Jesus olha para você. E te ama. Ama profundamente você. E esse olhar. Que se encontra a tua vida. E teu ser. Diz assim. Venha. Venha meus braços carinhosos. Deixe para trás. Tudo que possa. Atrapalhar. A minha relação contigo. E se entrega por completo a mim. Posso perguntar. Assim. Quem está. Conhecendo a Bíblia. Estudando. Mas não é batizado. Na igreja adventista. Levante a sua mão. Esquerda. Esquerda. Muito bom. Sem temor. Levanta a sua mão. Eu não vou comer a tua mão cara. Tranquilo. Aí está bom. Que benção. Eu quero orar por você. Faço uma oração especial. Mas pastor. Eu também. Tenho assim. Minha denominação. Minha religião. Etc. Beleza. Mas eu quero orar por você. De maneira particular. Posso te convidar. Você vir aqui na frente. Vem aqui com teu amigo. Com alguém. Pastor. Por que eu preciso ir à frente? Porque você precisa tomar decisões. A hora de Jesus. Então eu quero orar por você. Venha com um amigo aqui. A Yanni vai cantar uma música. E. Jesus convida você. Para tomar uma decisão. Ao seu lado. Pastor. Eu. Esse negócio de batizar. Ainda. Não sei como funciona isso. Não. Sem problemas. Quer estudar a Bíblia melhor? Quer aprender mais de Jesus? Conhecê-lo. A maravilhosa pessoa de Jesus. Então vem aqui na frente. Nós queremos estudar a Bíblia com você. E é maravilhoso. A jornada de aprender. Juntos a palavra. Então. Vem aqui no nome de Jesus. Vem aqui mais perto. Vem aqui. Sou argentino. Mas não morro. Tá. Vem. 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 E você quer estudar melhor. Conhecer essa pessoa. Aplicar de algumas coisas. E deixar para trás. E só se importar com Jesus. Que olha para você e diz. Ah. Eu conheço você. Eu queria você. Eu te amo. Vamos passar mais tempo. Vamos nos conhecer melhor. Vamos caminhar juntos. Fantástico Jesus. Então. Rayane canta. E enquanto ela vai cantando. Nós vamos fazer uma música linda. É letra. Escuta a letra. Vai tomando essa decisão. Eu quero. Profundizar minha caminhada com Jesus. Mas eu quero aprender mais da Bíblia. Quero aprender mais dele. Fantástico. Venha. Eu preciso abdicar de algumas coisas. Entregar as cenas a ele. Venha. E toma essa decisão. Passou. Eu já sou batizado. E por muito tempo imaginei. As portas do céu já estão abertas para mim. Estou entrando. Mas tem coisa. Que você tem que largar. Não saia desse lugar. Talvez. Triste. Como o jovem rico. Que saiu da presença de Jesus. Triste. Por quê? Por sua decisão. Agora. Em nome de Jesus. Entrega. A sua mochila. As suas mochilas pesadas. De coisas. Que só você sabe. Nas suas mãos. Ele já abdicou. Abdica você agora. Entrega. Entrega por completo. Se for essa também a tua decisão. Fica em pé. Onde você estiver. Que entrega. As suas coisas para Jesus. Será que eu não percebi que me perdi? No ciclo de correr atrás do amanhã. O que antes eu fazia por fazer sentido. Já não faço mais. Se os meus rios. Se os meus rios se secarem. E a água viva se for. Não permita que eu sufoque. Nos espinhos que eu deixei crescer. Se eu me acostumar com as maneiras deste mundo. Se eu me perder em meio a opiniões tão inseguras. A ponto de não mais saber ouvir o teu querer. Se o doce som da tua voz distante me parecer. Se eu me apressar em julgamentos tão mesquinhos. Se eu me demorar em pensamentos tão vazios. A ponta de ir na minha hipocrisia ao me afogar. No mar de corações se o meu também se esfriar. Me ensine a olhar para as minhas fraquezas. E ao mesmo tempo contemplar tua força e tua beleza. Será que eu já tenho minha solução? Estar em tua presença é o que me fortalece. Me dá direção. Tanto tempo que era teu e que eu nunca te dei. Tão pequeno foi o espaço em que eu te coloquei. Se eu me acostumar com as maneiras deste mundo. Se eu me perder em meio a opiniões tão inseguras. A ponto de não mais saber ouvir o teu querer. Se o doce som da tua voz distante me parecer. Se eu me apressar em julgamentos tão mesquinhos. Se eu me demorar em julgamentos tão vazios. Se eu me dançar em julgamentos tão mesquinhos. Se eu me acompanhar em julgamentos tão presenso. Se eu me apressar em julgamentos tão mesquinhos. E ao mesmo tempo contemplar Tua força e Tua beleza Eu quero me acostumar com Teus abraços invisíveis E me perder em meio ao aconchego do Teu ninho A ponto de que tudo que eu saiba é escutar O doce som da Tua voz vem mais que familiar Eu vou me apressar e me afastar mais deste mundo E então me demorar em meditar no amor profundo A ponto de estar pronto pra um dia Te encontrar No mar de corações meu Se alegra em Te avisar Perceber o Teu olhar Contemplando o meu Dizer que um dia eu não fui nada Hoje eu sou Teu Hoje eu sou Teu Que não exista nada Nem coisas que afastem você de Jesus E se olhar maravilhoso Enxerga você E diz assim Ei, entrega Eu vou carregar pra você Mas siga Jesus E deixa mesmo essas coisas pra trás E viva feliz Sem saudades do que você deixou pra trás Nem um segundo Jesus se arrependeu De abdicar das glórias do céu Para que as suas mãos sejam pregadas na cruz do Calvário por você Nem um segundo ele se arrependeu disso Para que você possa herdar a vida eterna Mas depende de você também E da tua decisão Ou ele ou você Ou tuas coisas Ou ele Saia dessa igreja agora Feliz De poder ter entregado Tudo que você é pra ele Alguns precisarão estudar um pouco mais a palavra Conhecer melhor ele Entra nessa jornada profunda Fantástico Mas você precisa tomar a decisão E logo, logo Ser batizado Sabem, nós vamos ter um batismo Nesse final de semana Talvez algum de vocês Queira nos procurar E vai fazer parte dessa festa Muito feliz Tá bom? Talvez você Puxa, eu queria mesmo ter essa entrega total E através do batismo Esquece a vida passada E nasce para Cristo Como uma nova criatura Então, Deus talvez está chamando você Para se entregar por completo Através do batismo Vamos procurar Vamos conversar sobre isso Saia desse lugar feliz Porque você Deixa o Cristo que seja O primeiro no seu Viver Vamos orar? Pai querido, obrigado Senhor Mais uma vez Pela tua palavra É uma história É uma história meio triste Verdadeira felicidade Que é muito boa Que posso fazer Para herdar a vida eterna O Senhor nos respondeu Através da sua palavra Uma coisa você pode fazer Entrega seu coração a mim Senhor Senhor, que nessa manhã Mais uma vez Possamos nos entregar por completo E receber teu abraço Teu carinho Teu perdão A tua aceitação E saíamos da tua casa Felizes De que tivemos um encontro contigo E as nossas coisas Ficam para trás E o único que importa É a tua pessoa E a vida eterna Fica conosco Nos dá um excelente dia Oramos No nome de Jesus Amém Abraça a pessoa Que está de seu lado Fale um bom dia